Bom, Thales, a gente viu aí alguns trechos, a gente separou alguns momentos. Qual a sua percepção sobre a fala, a presença da médica, que foi uma das defensoras da hidroxicloroquina, do uso da cloroquina, no que ela defende até hoje, o chamado tratamento precoce? Boa noite. Boa noite. Olha, primeiro eu esperava que era aquela preocupação que todos tinham, vamos dar palco para maluco, e eu imaginava que ela, sendo uma especialista, ela fosse dar um banho. Deu banho nenhum, ela saiu, foi completamente molhada. O Wotor Alencar, então, acabou com ela, não sabe diferença entre vírus e protozoário. Mas o que mais me marcou nesse depoimento da Nisi Yamaguchi foi, e isso eu acho que é muito importante, acho que é por aí que nos bastidores da CPI eles estão começando a pisar em ovos, é que uma figura fundamental é o general Braga Neto, ministro da Defesa. Ele promoveu a reunião com a tal Minuta, que tentou enfiar a guela abaixo dos ministros da Saúde, Mandetta, e do Barra Torres, o presidente da Anvisa, tentou enfiar a guela abaixo deles a tal Minuta, mudando a bula da cloroquina. Ela disse, não, eu não mexi nessa bula, não sei, apareceu ali na mesa, e quando o Barra Torres foi incisivo contra, o Braga Neto pegou o papel e rasgou. Ou seja, nós tivemos, e isso tem que ser ainda esmiuçado pela CPI, uma reunião decisiva em que o general e o almirante bateram de frente. Eu acho que uma hora esses dois vão ter que se explicar, sentar um à frente do outro e dizer, vem cá, qual foi o seu papel? O que é que você fez? E o Braga Neto era o chefe da Casa Civil, era o homem que estava operando as determinações do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro pega esse cara e bota na Ministério da Defesa, o Bolsonaro está dizendo o seguinte, olha, vou trazer a defesa, o Exército de Marinha Aeronáutica para mim, para ficar o que o Bolsonaro está pensando em 2022. Então, tem aí uma situação que eu acho que é decisiva. Decisiva. É desses dois. A outra questão é esse grupo em torno, esse grupo paralelo, esse Ministério paralelo, que ela tanto negou que existisse. Na verdade, ela confirmou, porque ela falou o seguinte, nós montamos, foi um conselho científico independente. Independente de quem, cara pálida? Independente do Ministério, porque esse conselho científico estava grudado no presidente Jair Bolsonaro e no general Braga Neto, com quem eles tinham contatos frequentes. Ela acabou confessando que vinha frequentemente à Brasília para essas reuniões do Conselho Científico Independente, que de independente não tem nada. Eu acho que esses foram os dois pontos que mais chamaram a minha atenção.